Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, eu vou falar sobre o evento que ocorreu na terça, quarta-feira, certo? O evento do YouTube aqui no Rio de Janeiro, o primeiro evento do YouTube no Rio de Janeiro E eu fui convidado pelo YouTube, pela Google, para fazer um painel, para ir lá na frente Falar sobre as nossas experiências e tal, foi muito legal, foi o primeiro evento do Rio de Janeiro Eu tinha muita gente do YouTube da Google Global, a Bibiana está aqui, que é uma das diretoras de parceria O Sasa também, o novo chefe, que é o Chris também, que é americano, estava lá também Foi um evento muito bacana e era só para a galera do Rio de Janeiro, em tese no caso Era para a galera de vídeo do Rio e assim, não era para só canal gigante não Na verdade não tinha tantos canais gigantes, se você quer saber Eles me chamaram para esse painel, eu, o Marcos Castro, o irmão Matheus, o galera da Fênix e a Luli E a gente falou sobre as nossas experiências, a Fabi que apresentou o evento na nossa parte Ela perguntava algumas coisas, a gente conversou, foi muito maneiro, a plateia falou também Eu achei muito legal, foi um momento importante, até porque eu era o único gamer de lá E é legal que eles estão dando agora essa valorização para os gamers, sabe? Eu ouvia que as perguntas que as pessoas faziam sobre, ah, se esses casos de otimização de YouTube O que fazer, o que é melhor, a questão de branding, product placement Tudo isso eles falavam e para mim tudo era diferente, só porque eu sou gamer, sabe? Porque o nosso conteúdo é tão diferente, o nosso mercado é tão diferente, tão específico, né? E todas as experiências, era muito engraçado, tudo o que eles falavam comigo era diferente Não comigo, com todos os gamers, eu sei que isso é uma coisa normal dos gamers em geral Então eu achei muito legal a gente poder contar nossas experiências lá Eu fiquei muito feliz que várias pessoas lá, pô, deixa eu tirar foto com você Meu filho, eu amo seu canal e tal, eu fico muito feliz quando isso acontece, cara É sempre, isso para mim que é o reconhecimento do meu trabalho, entendeu? Óbvio que vocês aqui comigo, todo dia assistindo, é mais do que eu poderia imaginar E eu sou muito grato por isso, mas ver na realidade, sabe? Para mim é tudo muito surreal, eu não consigo acreditar nisso A gente chega num momento em que as coisas começam a tomar uma dimensão que a gente não espera Sabe? Igual ontem, negócio do... Eu falei que eu... Só vamos pronunciar sobre a questão do Ubisoft realmente Quando eu falar com eles que já me chamaram para conversar, ok? Mas... Eu nunca imaginei que eles iriam remover os vídeos Porque eu falei, o vídeo estava com mais de 20 mil dislikes Isso foi bizarro Eu nunca imaginei uma coisa dessa E mostra o tipo de comunidade que a gente conseguiu desenvolver aqui E eu fico muito feliz de ter feito parte disso De uma maneira completamente, assim, inesperada, sabe? Quando eu comecei a fazer os vlogs Era uma coisa que eu fiz Porque, cara, eu assistia isso que nem um louco Eu assistia esses vlogs falando sobre videogame que nem doente Falei, cara, isso é muito maneiro Eu quero falar sobre isso E aí eu comecei a falar E vocês começaram a ver E agora vocês estão vendo muito, sabe? E isso me deixa demais satisfeito É muito mais do que eu imaginaria alcançar na minha vida com 27 anos E ser convidado pela Google Pra falar em um evento convidado por eles Eu sei que pra muita gente pode ser normal e tal Pra mim não é, sabe? Pra mim foi demais Pra mim foi um momento muito importante na minha carreira É... E... No momento agora Me perguntaram lá Qual foi o momento da sua carreira de youtuber Que você mais gostou de todas aí? E... Aquele ali foi um momento importante Mas no Brasil Game Show não teve igual Não teve igual Ter a recepção de tanta gente Tanto carinho Tantas pessoas querendo tirar foto comigo Pedindo autógrafo Eu nunca vi isso, cara Isso é muita loucura E eu só tenho que agradecer pra vocês Eu nunca vou esquecer dos momentos do Brasil Game Show E eu também nunca vou esquecer de ontem Foi a primeira vez Talvez tenha mais Né? Talvez eles me chamem mais Pois... Eu tô com um relacionamento muito bom Com as pessoas da Google hoje E coisa que eu não... Que... Assim... Não é que eu não tinha relacionamento bom Mas simplesmente não tinha contato Com essas pessoas E agora eu tenho E a gente conversa muito Eu aprendo muito sempre Quando falo com eles E a gente tá sempre batalhando Pra ter um YouTube melhor Uma... Uma plataforma comunidade Melhor também, né? Com menos ódio, né? Mais amor, né? Ontem Todo mundo foi perguntar sobre as redes sociais E todo mundo falou que o Twitter é o melhor Porque o Twitter só tem amor, cara Eu amo Twitter Eu amo Twitter É impressionante, cara A galera que segue no Twitter A galera gosta muito, sabe? É só amor Enquanto no YouTube, Facebook A gente tem muito ódio No Twitter não, cara Eu amo Twitter Meu Twitter tá aqui Segue aí, por favor Quem quiser seguir, claro Então eu fiquei muito satisfeito ontem Tinha uma galera lá ontem também O Krois e o Igor foram comigo O Krois veio pro Rio e tal Foi, né? Ele foi com a gente lá Foi muito legal Eu gostei demais E eu espero que tenha mais eventos desses Porque... Aqui, pô O YouTube do Rio de Janeiro Eu tenho muita gente, pô Tinha que ter mais coisa aqui Porque praticamente todos os eventos Que a Google faz são em São Paulo Pô Pode ter mais do que no Rio Teve um detalhe também Que o evento foi no Windsor Barra Que é um hotel Que tem aqui na Barra Que é um hotelzão bolado É... E é um hotel muito grande Tem um espaço de evento gigante Tava tendo ali o Rio Content Market Que é um... Um evento de mídias e tal gigante Que tem Maluco, a quantidade de ator A artista da Globo Que tinha lá Diretor e tal Tava geral naquela porra Sinistro Me sentia até maluco Onde é que eu tô? Eu entrando pro Jack? É... Mas foi bem legal Eu gostei Infelizmente os eventos não são abertos Né? É... Até porque o espaço era muito pequeno Acho que só tinham 100 pessoas lá Não tinha muita gente Porque o espaço realmente era pequeno Né? Agradecer a Fabi Que foi organizadora Que deu moral pra todo mundo Ajudou a gente e tal E vamos esperar que os próximos eventos Sejam maiores ainda E que a gente É... Possa ter mais disso aqui no Rio Porque a gente tem uma boa comunidade aqui Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu! Tchau